Tá frio pra caralho, ui, olha como eu tô fumaçando aqui, olha meus parceiros aí, ó Ué, tá frio, tá frio Vamos comer um crack agora Muito frio A galera dorme comendo crack Cabeção ali comendo crack Ah, caralho Manda um abraço Manda um abraço pro Brasil aí, rapaz Brasil, obrigado Tá frio, tchau